E o Ministério da Agricultura publicou uma portaria que define um novo volume de compra de milho para o programa de venda em um balcão. O governo federal autorizou a aquisição de 110 mil toneladas de milho pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para serem revendidos aos pequenos criadores de animais de todo o país. O milho foi uma das culturas mais afetadas pelas condições climáticas registradas durante a safra 2020-2021, para que os pequenos criadores de animais, entre eles agricultores que criam peixes e mariscos, não sofram com a falta do produto e até mesmo com altas dos preços, a Companhia Nacional de Abastecimento está autorizada a adquirir milho e sacaria por meio da política de formação de estoques públicos. O governo vai comprar milho por meio de leilões públicos, e aí está aberto a quem se interessa em participar. Então, é aberto ao mercado a compra do milho, mas a venda é direcionada aos pequenos criadores de animais. A Conab vai adquirir até 110 mil toneladas de milho para operações de venda em balcão, volume que, de acordo com a programação do Ministério da Agricultura, será suficiente para atender a demanda. Esse trabalho, essa intenção do governo de manter esses pequenos criadores faz com que tenhamos agora essa movimentação para obter produtos para poder fazer a compra ao mercado para a venda efetivamente aos pequenos criadores. Eles são criadores que têm importância muito grande no fornecimento de proteínas, sobretudo nas regiões mais afastadas dos grandes centros de consumo. A normativa limita em R$ 80 milhões os recursos para a subvenção do programa, considerando esse volume de aquisição. A medida vai permitir também que a Conab realize a programação de leilões públicos para a compra do insumo, estabelecendo os polos de entrega. Isso deve ajudar na redução dos custos com transportes. É uma questão até social. Nós temos um grande contingente de pequenos criadores, de galinhas, cabras e gado leiteiro, sobretudo no Nordeste e em grande parte do Sul do Brasil. E muitos desses pequenos criadores têm dificuldade de acessar produto no mercado, considerando inclusive que os preços estão muito altos agora em virtude das condições econômicas. A compra será realizada por meio de leilões públicos e as diretrizes das operações serão divulgadas nos editais que estão disponíveis no site da Conab. Para o vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a medida é excelente para a agricultura familiar e para aquele que precisa ter acesso a um, dois ou dez sacos de milho, já que ele não pode comprar do grande produtor. Principalmente os independentes, aqueles que não trabalham atrelados ao sistema agroindustrial de grandes empresas que têm a capacidade de importar, como está se importando muito milho de Santa Catarina, da Argentina, do Paraguai, dos Estados Unidos até agora. Para ter acesso ao programa, o criador deve possuir a declaração de aptidão ao Pronaf ativa. Além disso, deve estar cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores e está também com a situação regular junto ao Sistema de Registro e Controle de Inadimplentes da Conab. O limite máximo de compra mensal será de 27 toneladas por CPF. Somente de janeiro a setembro foram vendidas 89 mil toneladas de milho, atendendo a 15 mil pequenos criadores em 21 estados.